Mas eu vi lá quando eu visitei a minha tia, eu vi que lotava o pet shop dela. Ah, não, mas aqui já sei, é minha cidade. Ixi, aqui na minha cidade ninguém gasta dinheiro. Aqui ninguém tem dinheiro pra gastar, o povo, tudo mão de vaca aqui, ninguém quer gastar nada. Ah, já sei, problema do meu bairro. Meu bairro, acho que eu montei no bairro errado. Aqui você precisa ver, eu abro aqui, trago novidade, ninguém quer comprar, o povo reclama que tá caro. Ou então, já sei porque que não tá dando certo o meu pet shop. A culpa é do meu tosador. Meu tosador, ele não adianta, meu tosador é complicado, sabe? Porque ele quer fazer as coisas tudo rápido, já quer ir embora. Ou seja, a culpa vai ser de todo mundo, menos sua. A culpa vai ser até do governo, menos sua. Ah, porque, nossa, é essa crise, né? Abrir na hora errada, é a crise, né? É o que é absurdo que o governo tá fazendo, é a crise, é a crise. Abrir na hora errada, a culpa é do governo. A culpa vai ser de todo mundo que seu negócio não tá dando certo, menos sua. A culpa vai ser de todo mundo que seu negócio não tá dando certo, menos sua. A culpa vai ser de todo mundo que seu negócio não tá dando certo. Legenda Adriana Zanotto